Eu acho que você é meu presidente Rocha tentou defesar Juninho, passe errado Recuperação do Rodrigo, passou o Falcão Rodrigo Lançamento pro Falcão De primeira pra Pedro Mano, Rodrigo Recuperação do Sorocaba Chute, trabalhou o Falcão Ameaçou ainda ele, Falcão de novo Chute Recuperação do Barueri, vai pro ataque Gol Veja como chegou atrasado Na marcação, pra cima do Kaká Mas não conseguiu Não tem o copado? Kaká, linda jogada Pra cima do Leandro, não consegue Passar dessa vez, Arthur Marcel, defendeu Passe do Bob lá na frente Vem o Barueri Bola não bateu Kaká, pra cima da marcação do Bruno Kaká Falcão na cobrança Mais atrás de primeira Futebol de clubes no futsal Olha o Falcão Que jogada Rocha Tentou o passe Lé Ameaçou o chute Ainda Lé Place no meio Leandro Gol Depois É perfeita Pelo lado Certinho Ela é como todos os quatro E vem o Barueri Tentando responder Lé De longe Ameaçou Ainda ele Lé Rodrigo passou E o Bob também Bob tá na cola Neto Neto Pra fora Passou Lé opção Olha o que que Meu Deus Por enquanto vai conseguindo a classificação em casa Passou o Kaká Passou o Kaká Recebeu Kaká Perdeu Falcão Lá na frente Chamou o Neto Saiu o chute Briga ali pelo meio com o Rodrigo Tá sem goleiro Rodrigo Rocha no meio Neto Defendeu o chute Tá cobrado pelo Neto Marcel Marcel Insiste Recuperando essa bola Marcel Lé Passe atrás Leandro Lino Marcel Linda jogada Entretenimento Vamos lá Lé Arriscou Leandro Vai embora Leandro Lino Linda jogada do Leandro Marcel no meio 9 e 40 pra terminar Marcel já deixou dele Vem Marcel Pelo meio Marcel Na trave Lé Arthur Lé no meio Mais uma vez Na cara do gol Pra dar um pouco de espaço Pra troca de passes Do Barueri Juninho Kaká Fernandinho No meio Gol Linha Coloca o goleiro Linha Tempo tá passando E com poucos Vê como um gol Muda tudo E no futsal A emoção até o final Vem o Barueri Bola pelo meio Lé Lé Defensa Resposta do Sorocaba Com o chute forte do Lé Fechou o ângulo do Falcão Fernandinho Vai embora o Barueri Rodrigo na marcação Passa no meio Otávio Agora o Sorocaba Kaká Pelo meio Bob A bola vai sobrar Nas mãos do Thiago Tá sem goleiro Falcão 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 Pra fora Corinthians o ABB Olha o Rodrigo Pra fora Não pode demorar muito Pra arriscar não Leandro Kaká Kaká Gol Leandro insistiu Foi valente Essa bola A jogada do Leandro A jogada do Leandro Arrisco Evita a saída Bola do Sorocaba Éder na trave Primeiro lance do Éder Chute na Vem o Barueri Passe atrás Chute de longe Defendeu o Thiago Trabalhou o goleiro do Sorocaba E agora tá sem goleiro Do outro lado Falcão Kaká na cobrança Kaká Vai terminar o jogo O Sorocaba Na E agora tá sem goleiro